Gente, caros colegas parlamentares, confesso que são poucas as vezes que eu subo a essa tribuna sentindo inclusive fisicamente, estando aqui, alteração porque estamos todos apreensivos num momento histórico e cautelosos com o que vamos dizer. Primeiro porque esta reforma tributária já é esperada no nosso país há muitos anos. Há muitos anos. Segundo porque nós do Novo sempre defendemos uma reforma tributária que simplifique, que não aumente carga tributária e que descentralize. E terceiro, senhor presidente, porque estamos hoje com um governo perdulário, incompetente e corrupto contra a iniciativa privada e por isso mesmo precisamos defender quem produz nesse nosso país que muitas vezes não é defendido nem mesmo neste parlamento pelos representantes do povo brasileiro. No entanto, senhor presidente, venho aqui humildemente pedir o apoio dos colegas parlamentares para que adiemos esta votação, porque eu me sinto inclusive desrespeitado como deputado federal, repito, desrespeitado como deputado federal, para votar uma proposta de emenda à Constituição, cujo relatório foi protocolado há poucos minutos, Estou com mais de 40 páginas e eu preciso dizer para o meu eleitor se voto favorável ou contrário a um tema tão relevante sem conseguir lê-lo do início ao fim até o momento do voto. É esta a realidade que agora se está impondo sobre nós. E eu sinceramente não quero votar contra um projeto de reforma tributária por falta de oportunidade de ler o texto até o final, que aliás não passou por comissão especial com aprovação na legislatura passada e nessa legislatura não houve comissão especial e dos 12 membros, faço um apelo aqui aos deputados novos, os novatos, dos 12 membros do grupo de trabalho, apenas um era um deputado eleito para este mandato. Portanto, caros colegas parlamentares, está em jogo muito aqui. E o que nós tivemos apresentado até ontem só resolvia, de fato, o primeiro problema, o da simplificação. Não há uma trava clara contra o aumento de carga tributária, nem muito menos no relatório que nós tivemos a oportunidade de ler, uma regra clara que garanta a descentralização e o pacto federativo na íntegra. Por isso, nesse momento, senhor presidente, baseado no texto antigo, eu tenho dito, sou contra a PEC como está, mas sou a favor de reforma tributária. E por isso, peço a todos, vamos adiar essa votação.